Boa tarde meu povo, tá eu aqui meu menino, nós viemos aqui numa mata aqui, uns 20 quilômetros de casa, hoje esse vídeo aqui em agradecimento aos 700 inscritos no meu canal aí, vou filmar pra vocês aqui, uma árvore, coisa mais linda, é uma árvore bem antiga na região, aqui, essa daqui é um dos filhotes dela, a semente que nasceu, mas a árvore é linda gente, tem um trio aqui, é bem visitado esse local, tem um trio pra entrar, eu vou fazer o vídeo pra vocês verem a árvore, me falaram, eu não sei dizer se é verdade, que tem mais de 100 anos essa árvore, mas vamos até nela, tem várias árvores bonitas aqui, tem várias parentes dela aqui, que nasceu dela já né, que ela soltou frutos e caiu, tem umas perovas bonitas, grandes ó, nós vamos passar por uma aqui ó, mas eu quero mostrar pra vocês, é a árvore lá na frente, vou olhar com cobra, ó pessoal, olha, eu vou dar uma desviadinha pra vocês verem uma perova que tem aqui, ô, trai da trena aí, e como eu disse, agradeço a vocês aí, pelos meus 700 inscritos, e Deus abençoe a todos aí, dá uma olhada pessoal, nessa perova, dá uma olhadinha, que coisa linda, ô, dá a volta nela, vamos ver se você não consegue medir o diâmetro da, vai pega essa parte e estica aqui por dentro aqui ó, não, aqui ó, não é porque trouxe uma trena ó pessoal, eu seguro aqui, passa ela por dentro aqui, joga lá, dá a volta lá por trás, nós vamos medir quanto que dá essa, olha se não tem abelha hein, e cobra hein, vamos ver quanto que vai dar de diâmetro essa perova gente, eu acredito que vai dar uns 4 metros, 5 metros, vamos, de 4 pra 5, dá a volta que vai estar segurando aqui, o vídeo vai ficar um pouco longo pessoal, mas, longo assim, sei lá, uns 10 minutos, mas vamos filmar, essa árvore aqui é linda, olha a casca que essa perova tem, no meio tá cheio de cupim pessoal, isso aqui é cupim ó, vamos ver se tem cupim vivo aqui, ou se tá morto, tá vivo ali ó, os cupim andando ó, tá vendo, isso é cupim pessoal, mas olha que coisa linda gente, é uma maravilha de Deus mesmo né, vai Hugo, pega a trena, puxa aqui pra nós ver quantos metros vai dar de diâmetro nessa árvore, você vê, pra ele dar a volta deu trabalho hein, passa ela pro bar do cipó aí, não sei, calma, aí coloca aqui ó, que eu já vou ver quantos metros vai dar essa árvore embaixo do tronco dela, depois nós vamos pra outra, essa aqui é pequenininha, perto da outra, aí pessoal, falei de 4 a 5 metros, tá aqui ó, 5 metros de diâmetro deu a árvore, enrola aí, enrola aí, essa deu 5 metros pessoal, uma perova aqui, 5 metros de, quantas pessoas vai pra abraçar essa árvore hein, é só enrolar algo, que ela puxa, não quer puxar não, vou ajudar o menino aqui pra ver se nós vamos medir a outra lá, vai, puxa, a outra lá vai dar uns 12 metros eu acho, de diâmetro, é a árvore na região, me falaram que tem mais de 100 anos, ela é centenária, vamos lá ver, Hugo, cuidado que não você passa hein, essas folhas escondem cobras, vem rapaz, o menino tá com medo hein, mas vamos aí pessoal, vamos divulgar o canal aí, vamos ajudar um outro aí, vamos, vamos prosperar, pessoal, agora chegou a hora, essa é a árvore, rapaz, que coisa, eu não sei se é figueira, se é seringueira, eu acho que é figueira, eu não sei falar o nome dela certo, dá uma olhadinha nisso gente, dá uma olhada nisso pessoal, olha as pontas dos galhos, vai lá, olha que coisa linda, que maravilha, rapaz, no vídeo é pequeno, mas aqui, vai lá, lá, Hugo, vai lá perto da árvore, cuidadão, você pisa, ó, eu tenho um metro e meio que eu estou, rapaz, dá para se esconder no meio das raízes, vai ser bruto hein, vamos medir ela, Hugo, cuidado, onde você vai passar com essa trena hein, será que dá a fracada na árvore? Ah, eu falei 12 metros, mas vai dar mais o diâmetro embaixo, gente, ela tem umas cava aqui, ó, ó, tem um bicho correndo ali, ó, vai Hugo, você vai aí, o pai vai por aqui, tem um bicho aqui já, gente, vamos ver o que é isso, ou é cachorro do mato, ou algum bicho, alguma coisa assim, não deu para ver não, correu pessoal, Hugo, cuidado que Pessoal, você vai ter que passar por cima, olha aí, você vai passar por cima, olha aí, gente, vai solta, vai solta na trena que eu vou aí, rapaz, para a gente chegar lá nele, vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é cheio, é, tem um bicho que mora aqui, pessoal, ó, tá andando aí perto de você, né, Hugo? Vai, solta a trena, pai, aqui para puxar ela, solta, cuidado que tem bicho aqui dentro, rapaz, tá ali, ó, tá ali, né? Passou ali o que mexeu nos motinhos? Deve ser largado, pessoal, isso que nós estamos em cima aqui, vai, coloca aqui Hugo, solta para me puxar, eu falei para vocês que dava 12 metros, né? 12 metros, ó, tá aqui, ó, 16 metros e meio, 16 metros e meio, pessoal, ó, de diâmetro em volta a raiz dela, aí ela sobe, pode enrolar devagarzinho, isso que nós estamos em cima aqui, ó, isso que eu estou andando em cima aqui, ó, daqui no chão ali dá uns dois metros, isso que eu estou andando em cima aqui, ó, que vai para lá, é um galho que quebrou dela aqui, ó, foi um galho que quebrou, olha a espessura para cima, que maravilha de árvore, e lá em cima, ó, tem uma orquídea, ó, vamos puxar aqui para ver se vocês conseguem enxergar, ali é uma orquídea, ó, ali é uma orquídea, lá tem outra espécie de orquídea, ó, para vocês entenderem, esse pedaço aqui que está quebrado aqui, ó, é o que a gente está em cima aqui, é nesse momento, ó, nós está em cima, ó, dá o que, uns 4 metros de diâmetro que nós está em cima aqui, né Hugo? Dá, dá mais. Ó, vamos andar em cima, sai um bicho daqui, né, não sabe o que que é, gente? É largar, é largar. Era cumprido, era cumprido. Só sei que ele correu de nós. Pessoal, ali é um gai na perova, ó, o trem é doido. Olha aquele bicho lá que você for cantando. Ele daí é um gavião. Olha até onde o gai foi. Vou filmar ela daqui, pessoal, para vocês verem, ó. Que coisa linda, que tamanho de árvore. Ó pai, o gai fino aqui é mais forte e quebrou. Esse gai foi o gai que quebrou, né? Ele está andando em cima dele, ó. Vocês têm noção do tamanho da árvore. Ó, ó o meu pé. Ó o meu pé aqui, ó. Vocês têm noção? Ô, se você deitar aqui, você não atravessa, né? Não, deixa eu ver. Esse é um gai da árvore que caiu, tá, pessoal? Ó. É um gai da árvore daqui. Ó. Atravessa. Da largura do dedo, menino. Pode levantar. Lindo, hein? Olha ali a marca onde ela caiu. O vento derrubou. Rapaz. Aqui, isso aqui é uma muda dela, não é? Que enorme, que enorme. Ô pai. É uma árvore setenária. Isso aí, gente. Ela tem umas cavas aqui embaixo. Aqui é uma muda dela. Deu dezesseis metros de diâmetro. Largura, né? Parece que tem outra muda aqui, ó. Que linda. Eu vou dar uma guarda para onde meu menino veio aqui. Ah, eles escreveram o nome. É, eu vim já uma vez ou duas aqui. Vamos, vamos embora. Então, pessoal, vocês vão ficando aí com essa imagem aí, ó. Com essa maravilha. Divina de Deus aí, né? Deus é maravilhoso. Ó, aqui os bichos entram aqui, ó. Ó. Dorme aqui dentro, ó. Tem umas cavas aqui, ó. É um lobisomem que dorme aí. Tudo sujo deles. Subiu, desceu. Corre, Hugo. Corre. É isso aí, gente. Vai ficando com essa imagem linda aí. Deus abençoe a todos aí. O bruxo em cima. Agradeço aí novamente pelos inscritos. Já, já chega num cá. Se Deus quiser. Falou, gente. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos aí. Agradeço.